2017 não foi um ano fácil. E 2018 será um ano bom? Para sabermos as previsões para o próximo ano, nós iremos conversar a partir de agora com a Ilorixá Sivirina Bárbara. Sivirina, a grande pergunta é se 2018 será um ano bom, diferente do que foi 2017. Em primeiro lugar, eu quero agradecer mais uma vez a todas as pessoas que gostam e admiram as nossas previsões e a entrevista que é feita todo final do ano. E sobre a sua pergunta, o ano de 2018 é melhor do que o ano de 2017. Ele promete muitas mudanças e muitas repercussões de sucessos, vitórias, melhoras no lado do trabalho, melhoras no lado do comércio. Vêm melhoras também, descobertas grandiosas na área do lado da saúde. O ano de 2018, ele traz muitas mudanças devido aos orixás que reinam o ano de 2018 e também o planeta regente do ano favorece a muita coisa que as pessoas poderão ter mais esperanças de um ano melhor. 2017 foi um ano turbulento no cenário nacional. E a grande pergunta que fica, como será o ano de 2018 para o presidente da República, Michel Temer? Olha, o ano de 2018 para o presidente Michel Temer não será um dos melhores. É um ano de muitas turbulências na área da saúde. A gravidade na saúde do presidente Temer será muito rápida. Logo porque ele está doente, mas ele vai ficar cada vez mais pior devido à pressão na área da justiça, que serão descobertas algumas coisas a mais que estavam escondidas. E também o lado político, que é um ano político, o ano que vai entrar agora, o ano de 2018. 2018 é um ano de muita agitação. Para o presidente Temer, o ano de 2018 não é favorável e ele não terá muitas vantagens nesse ano de 2018. É um ano desfavorável. Traz consigo os elementos de tristezas, desgostos, perturbações, contrariedades, dificuldades e afastamento. 2018 é justamente o ano das eleições gerais no Brasil, eleições estaduais e também a nível nacional. Com relação ao cenário para os presidenciáveis, a eleição polariza-se entre Lula, Bolsonaro. Qual é realmente o destino dos presidenciáveis no Brasil em 2018? Olha, para 2018, o ano para os presidenciáveis não são para esses que você citou agora, não. Para Lula, a vantagem de se candidatar para presidente era muito grande se ele tivesse a possibilidade de fazer isso. Mas, infelizmente, não tem essa chance dele se candidatar, porque a justiça não vai deixar. Aqui apresenta maiores descobertas ainda e ainda apresenta a prisão de Lula, que será ordenada em 2018, logo no começo do ano. Então, em 2018, para Lula vai ser um ano difícil. O ano passado, quando foi me perguntado na TV Diário, 2018 vai ser um ano favorável para Lula? Eu disse, não, ano de 2017. 2017 será um ano desfavorável, muito ruim, muito cheio de complicações. E realmente foi. O ano de 2018 é um ano desfavorável para ele, logo porque ele entra o ano já com problemas judiciários, com questões na justiça, intimação, a procura de... Assim, com certeza, ele vai receber a ordem de prisão. Para Lula, não é um ano favorável. E ele não vai ficar na cadeia como uma pessoa que entra e fica preso. Que rico, visita a cadeia, né? Entra e depois ele se afasta. Só faz aquele papel de comparecer lá uma horinha e, em seguida, se afasta. Mas vão pegar pesado com ele nesse ano de 2018. Lula não tem candidatura, não. E os candidatos a presidente que sejam da área de Lula, apoiado por ele, eu não vi muito sucesso. Nós temos para presidente muita coisa boa. Vai ter uma mudança, né? Na parte de presidente para o ano de 2018, a gente vamos ter a disputa cirrada, né? Aquela disputa coladinha de Ciro Gomes, né? Que vai disputar no Brasil essa candidatura. Muitos vão se candidatar, mas as chances é mais para Ciro Gomes e Jair Bolsonaro. Como será o ano 2018 para o governador do estado da Paraíba, Ricardo Coutinho? Olha, o ano de 2018 para Ricardo Coutinho é um ano favorável. 2018, ele traz consigo os elementos de grande êxito e muito sucesso e grandes vitórias. Além de que, ele também traz grandes realizações políticas. Será um ano de mudanças, logo porque ele vai se candidatar. Ele será candidato. Será candidato a senador. Ele não tem plano de parar na política, não. Continuar como governador e depois parar e esperar mais anos para poder se candidatar, não. Ele tem vontade de ir além do que isso. A mais alta atitude possível. Então, a chance dele se candidatar a senador é muito grande. Embora que ele ainda está comunicando entre o grupo dele para ver se realmente é uma boa ideia. Mas ele vai querer se candidatar a senador. Nas eleições para governador do estado da Paraíba, quem leva vantagem? Oposição ou a situação? O grupo de Ricardo Coutinho? Olha, o grupo de Ricardo Coutinho não tem esse sucesso todo, não. Embora que ele é um grande governador. Ele teve muita coisa boa que ele trouxe ao estado da Paraíba toda. A gente tem que ver que as coisas foram muito favoráveis à nossa cidade, às cidades vizinhas. Ele fez bastante por muita gente. Mas, infelizmente, não vi favorabilidade na parte de governantes apoiados pelo nosso governador da Paraíba, não. O candidato a governador da oposição é o que tem mais chance de ganhar as eleições. Embora aí que venha a pergunta. O candidato apoiado por Ricardo Coutinho tem grandes dificuldades de vencer as eleições. Que ainda tem que ser mais preparado, mais orientado. E tem que seguir as normas do jeito que o governador gosta. E o governador quer entregar isso a alguém que tenha altamente responsabilidade. Porque ele não quer deixar a Paraíba cair. Só que a situação, para quem é da oposição, é melhor. O lado da oposição tem grandes nomes. Principalmente, é Luciano Cartacho. Eu vi a chance de vitórias para Luciano Cartacho. Eu não vi a chance de vitória para Cássio. Cássio, se ele se candidatar a governador, vai ser uma catástrofe. As pessoas estão com Cássio na garganta, devido ao presidente Michel Temer. E algumas coisas que já aconteceram. E o restante dos outros candidatos não são do interesse do povo. O povo está muito atento. As pessoas estão muito atentas. As pessoas estão muito alertas. Não estão mais se enganando. Hoje em dia, quem pensa que o povo é fácil de se agradar com qualquer coisinha, estão totalmente enganados. Porque o povo não estão mais iludidos. As pessoas querem melhora. Então, a possibilidade de Luciano Cartacho ser eleito como governador é muito grande. Trazendo para uma realidade do município de Cajazeiras. Como será o ano de 2018 para o prefeito José Aldemir, Severina? Olha, o ano de 2018... Eu vou até jogar novamente. O ano de 2018 para o prefeito José Aldemir não é um dos melhores também, não. O ano passado, eu disse que seria um ano um pouco agitado. Que teria algumas contrariedades. Ele teria grandes aborrecimentos. Algumas pessoas ficariam insatisfeitas com o trabalho dele. Outras pessoas ficariam muito revoltadas. Alguns secretários abririam mão do mandato, do cargo. 2018 para o prefeito José Aldemir é um ano turbulento. Cheio de contrariedades na área da saúde. E também porque ele vai lidar com política. Então, é um ano de muitas coisas difíceis. De muitos aborrecimentos. De contrariedades na saúde. É necessário que o presidente... Me desculpem. Que o prefeito de Cajazeiras, José Aldemir Meirelles, ele cuide mais da sua saúde. Ele vai estar muito tenso. Vai estar em um período muito agitado. O ano é muito quente para o lado dele. Ele é um planeta regente. Puxa muito por ele. Vai ter muitas cobranças da população. As pessoas insatisfeitas vão reclamar. Entendeu? Vão reclamar bastante. Ele terá muitos obstáculos em relação à parte de políticos que vão se unir a ele na eleição de 2018. O ano de 2018 é desfavorável ao nosso prefeito José Aldemir. Ele terá forças para continuar? Ou ele terá algum problema durante sua gestão, Severina? Que pode até levá-lo a se afastar do cargo? José Aldemir Meirelles, o prefeito de Cajazeiras, nosso prefeito, que é prefeito de todos, ele não vai até o final do mandato, não. Infelizmente, não apresenta ele indo até o último dia do mandato dele, não. Apresenta uma grande novidade, uma mudança. Então, essa mudança faz com que ele se afaste. Não é um afastamento assim devido a ele abandonar a prefeitura, porque ele não faria isso. E nem tampouco porque ele queira deixar de trabalhar como prefeito, não. Mas é uma mudança através da área da saúde, que na política tem uma mudança, tem uma grande mudança. Severina, do grupo do prefeito José Aldemir, a sua esposa, a doutora Paula, coloca o seu nome à disposição para disputar uma vaga na Assembleia Legislativa. A doutora Paula é uma pré-candidata a deputada estadual. Ela obtém sucesso, Severina, em 2018, na eleição? Não. Eu vou ser direta. Doutora Paula é uma pessoa muito boa. Quero deixar frisada uma coisa muito importante aqui para todo mundo. Eu não sou de político nenhum. Eu sou independente de político. Eu só sou torcedora de político quando é na eleição que eu já assumo meu candidato e voto, porque eu também sou eleitora. Mas, nesse momento, eu quero que saibam que eu não sou uma profeta. Eu sou uma pessoa que tem meus estudos científicos, que eu tenho minhas sabedorias espirituais, que eu jogo meus busos, eu jogo minhas cartas, eu descubro que eu não tenho culpa se os orixás, se os guias espirituais dizem o que acontece, se os astros falam o que acontece. E quero que fique bem claro. Não estou querendo que ninguém fique achando que eu vou apoiar Cicrano, que eu estou apoiando Cicrano, Beltrano e fulano. Eu tenho que falar o que eu vi. O que eu vi foi que a doutora Paula não tem muitas possibilidades de vitória para deputada estadual. As pessoas ainda precisam ficar mais familiarizadas com ela. Ela ainda tem que ter mais popularidade. As pessoas gostam de José Aldemir como deputada. As pessoas nunca tiveram a doutora Paula como deputada, nem como prefeita, nem só como secretária de saúde. E vai ter muita reclamação nessa área. Já está tendo. Ela não tem aquele fervor político para chegar a uma campanha de candidato a deputada estadual e ganhar as eleições. Eu não vi. Sinceramente, eu sou muito direta. Eu não vi ela ganhando as eleições para deputada estadual, não. De seis em seis meses, muda o ciclo planetário. Mas, até agora, já cheguei até o mês de setembro, não vi, não. Do lado da oposição, existem duas pré-candidaturas, de Júnior Araújo e de Jeová Campos. Esses dois, Severina, eles podem obter sucesso nas eleições de 2018? Olha, eu também olhei para Júnior Araújo e Jeová Campos. São pessoas maravilhosas. Também não tenho nada contra nenhum deles. Mas, vou até confirmar mais uma vez aqui, olhando os rúzios, para as pessoas verem que eu estou só confirmando o que eu já fiz. Olha, para Júnior Araújo, A campanha para deputada estadual não é bem sucedida. Não tem muito sucesso. Ele não chega a ser eleito. Ele não ganha as eleições para deputada estadual, não. Para a doutora Denise, eu não vejo aqui ela se candidatando ainda para deputada estadual, não. Se ela é candidata a deputada estadual, as possibilidades de ela não ser eleita é muito grande. E Jeová Campos? Para Jeová Campos, vai ser um ano turbulento. Até porque vai abalar a parte da saúde dele também. É um ano de muita agitação. Logo, ele é uma pessoa que briga muito pelo povo e ajeita muito as pessoas que precisam de seus conselhos e suas orientações. É uma das pessoas que vem lutando muito para ajudar a população do Nordeste, mas, infelizmente, ele vai ter que mudar muita coisa. Bastante coisa, porque as eleições não estão favoráveis para ele ser candidato em 2018 para deputada estadual, não. Aqui não apresenta para ele, nem nas minhas previsões, Jeová Campos ganhando as eleições para deputada. Infelizmente, até agora, nas minhas previsões, eu não vi um deputado estadual sendo eleito dentro da nossa cidade de Cajazeiras. Todas as vezes que eu olhava, sempre via um ou dois sendo eleitos. Mas, agora, esse ano, de 2018, não favoreceu a nenhum deputado estadual. Se nós formos até a cidade de Souza, como será o ano de 2018 para o prefeito de Souza, Fábio Tayroni? Até que o prefeito de Souza, o Fábio Tayroni, enfrenta na justiça um problema judicial aonde pedem a sua cassação. Em 2018, Fábio Tayroni é cassado ou ele se mantém no cargo, Severina? Olha, o ano de 2018 para Fábio Tayroni será muito difícil. E você veja que, quando foi no ano de 2016 para 2017, eu disse que ele seria novamente o prefeito de Souza, que ele vinha com garra e com raça pronto para tomar a prefeitura e ia conseguir. Você veja que eu sei de todas as previsões que foram dadas e os acertos e que ele iria conseguir ser prefeito. E tem até uma advertência para André tomar mais conta da cidade da população necessitada, a classe média, que hoje em dia não existe, mas aquela pobreza do mundo todo, meu Deus. Existe gente pobre na classe média, que todo o povo trabalha. Mas a possibilidade dele ser cassado no ano que vem não é, não. Ele não vai ser cassado, não. Ele vai brigar na justiça, vai ter problemas e barreiras e perseguições, vai ser um ano difícil, mas ele permanece. vai continuar empurrando, vai continuar na prefeitura. Severina, alguns nomes aqui da cidade de Cajazeiras colocam-se como pré-candidatos a deputado federal. Entre eles está o sapateiro, Antônio Gobira e também comenta-se de que a própria ex-prefeita Denise poderá ser candidata à Câmara Federal. Existe a possibilidade de algum nome desse de Cajazeiras ocupar uma cadeira na Câmara Federal? Olha, para deputado federal, que é um período muito difícil, muito voto. Você sabe que precisa de muita gente, precisa ter a Paraíba toda do seu lado. Se não tiver a Paraíba toda, não tem como ganhar uma eleição. E principalmente deputado federal, tem que ser uma pessoa que todo mundo gosta. Para a doutora Denise, como deputada federal, aí pesa, porque a eleição não tem vitória. Pesa bastante, a não ser que ela mude as regras do trabalho como candidata para pré-deputada federal, porque eu não vi ela se candidatando a deputada estadual, não. Para a deputada federal é mais difícil ainda. A possibilidade dela perder é grande. Não tem como ela ganhar a eleição. É muito difícil, é muita complicação, além de que, ela ainda está analisando essa possibilidade de se candidatar. Eu não vejo ela aqui tomando uma decisão rápida e já decidindo se candidatar. Ela está analisando essa vida política, ela está analisando se deve ou não entrar nesta área e se candidatar. a parte federal, eu não aconselharia ela se candidatar como deputada federal, não. Seria mais aconselhável ela entrar na área estadual, porque é um campo mais desfavorável a muitos políticos aqui e, pelo que eu vi, a cidade não vai fazer candidata, não vai eleger deputada estadual. Então, para a deputada federal, sinceramente, eu não preciso da conselha, só estou dizendo. Não vejo vitória para a doutora Denise. E Gobira? Aí vem a grande surpresa para o nosso estado da Paraíba, para todas as cidades vizinhas. Toda vida, quando eu vou fazer uma entrevista que é no período político, Gobira é candidata. Eu já fico traumatizada na pergunta. Dona Severina, Gobira? E a resposta é nem se preocupe com Gobira, Gobira não ganha as eleições. Mas eu estou dizendo nas outras entrevistas, porque recentemente eu vi Gobira, ele disse, eu vou colar o ouvido no raio, eu vou prestar atenção na TV diário. A senhora vai dizer de novo aquela frase, Gobira vai perder as eleições. Eu disse, não sei de nada, só vou dizer no dia. Mas nós vamos ter uma grande surpresa, pois o sapateiro está ganhando terreno e está ganhando muito mesmo, muito rápido, a possibilidade de Gobira chegar longe. Gobira vai tirar muito voto. A eleição está muito favorável para Gobira, para deputado federal. Pena que ele escolheu um cargo muito alto, deputado federal deveria ter escolhido para estadual, que ele já estaria eleito. Para deputado estadual, nós teríamos um deputado dentro da nossa cidade. Mas para Gobira vem aí a grande surpresa. O ano de 2018 é muito favorável para ele. As pessoas que fazem a sua carreira política de Gobira tratem de se reorganizar mais, porque o ano favorece muito ao precandado a deputado federal Gobira, o sapateiro. E as pessoas estão querendo se vingar. Aí você já imagina, quando as pessoas querem se vingar, elas elogiam qualquer, elas colocam no poder e qualquer pessoa. Elas colocaram no poder, o povo brasileiro colocou no poder a Teririca, que era um palhaço. Mas as pessoas colocaram um palhaço simplesmente por quê? Como uma prova de revolta. E a Paraíba está querendo fazer a mesma coisa. Nossa cidade de Cajazeiras tem condições de eleger um deputado. E as cidades vizinhas, as circunvizinhas da nossa cidade de Cajazeiras. Então, a Paraíba está querendo dar uma trancada. Gobira está com o nome longe. Todo mundo já conhece Gobira. Olha Gobira. Hoje, eu não posso dizer Gobira vai perder. Hoje, eu te afirmo, você trabalhe mais, alerta seu grupo político. Se você trabalhar mais ainda, perfeito, com seu grupo político e com humildade, a possibilidade de você chegar à vitória é muito grande. Siverina, como será 2018 no esporte? Temos três clubes do sertão da Paraíba que disputam o campeonato paraibano em 2018. O Nacional de Patos, o Souza e o Atlético de Cajazeiras. Dos três, Siverina, algum deles pode até mesmo ser o campeão paraibano em 2018? O Atlético. O Atlético de Cajazeiras. O esporte, esse ano, está em alta. em 2018, todo tipo de esporte vai estar em alta e principalmente o futebol. O de Souza vai longe também, tem muito sucesso, tem muita possibilidade, muitas vantagens, mas não chega a ser vitorioso, não. O Nacional de Paz, que você quer saber, eu também gosto muito de esporte. as pessoas pensam que uma mãe de santo, uma alorixá, uma espírita vidente, uma astróloga, ela não tem direito de viver uma vida comum, mas eu gosto, eu gosto de esporte, eu gosto de jornalismo, eu gosto dessas coisas. Eu estudo, gente, também, eu sou formada, mãe de santo, pai de santo, tem direito de ser assim. Mas a chance do nosso atlético chegar novamente a ser vitorioso no Campeonato Paraibano é muito grande, ele vai conseguir. No ano passado, eu disse que ele seria um brilho em 2017 e ele chamou a atenção de muita gente. Esse ano de 2018, ele vai fazer de tudo para chegar com a taça da vitória e a chance dele é alta, é grande. Então, entre os três times que você me fez a pergunta, está o Atlético. É o melhor de todos. Não quero que vocês entendam que eu estou diferenciando os outros times. Por favor, minha gente, vocês que estão agora nos ouvindo, me desculpem, eu quero dizer que ele vai ser o melhor no campeonato. Todos os times são bons. Silvirina, como será 2018 para os agricultores? Teremos uma excelente quadra invernosa? Olha, o ano de 2018 para os agricultores será muito bom, porque o ano é de muita chuva. Portanto, vocês, meus grandes amigos, meus conhecidos e até aqueles que eu não conheço, mas que são grandes guerreiros na Batalha da Roça, na agricultura, afia as inchadas e pode começar a plantar, porque vamos colher. esse ano de 2018 é muita chuva, vai ser chuva demais, bastante chuva, não é um grande inverno. O ano passado, eu citei que não seria inverno, seria uma seca verde, teria seis meses frio, até quatro, cinco meses chovendo bastante, e que depois vinha o calor, ia esquentar muito tempo, o tempo ia começar a mudar, ia ser muito difícil, que não ia ter o inverno. Nesse ano de 2018, o ano é favorável à agricultura demais, bastante, em todas as cidades do estado da Paraíba, em toda a área do país em si, vai ter bastante chuva e o inverno é favorável. Agora, não será um grande inverno. Corram apressados para fazer logo a sua Batalha da Roça, porque o inverno vai demorar até meados mais ou menos de julho, julho para agosto. Aí, para frente, ele começa a vir de novo a temperatura quente, logo, porque os orixás que reino o ano é muito quente. Não vai ser um ano só de chuva, não, mas o ano é muito cheio d'água, tem muitos desabrigados esse ano de 2018, muitas enchentes, muitos ventos fortes, muito trovão, muito relâmpago devido aos orixás que governam o ano. Logo, porque a Iansã vem cobrando no tempo. Nós estamos terminando o ano que foi regido por Oxóssi e por Oxum. E vamos entrar no ano que vai ser regido por Exu, por Xangô, Iansã, Obaluaê e Nanamburoquê. Então, será um ano de muitas mudanças e na temperatura vai ser mexido bastante, porque Iansã vem tomando conta do tempo e como deusa do tempo ela é conhecida como Iansã Oiá, Santa Bárbara, é conhecida como a dona dos relâmpagos, da tempestade, do vento, da natureza. uma grande guerreira. Silvirina, como será 2018 para a imprensa de Cajazeiras? Olha, infelizmente eu não tenho muitas coisas boas para falar sobre a imprensa do Novo Não. O ano passado eu falei que teríamos duas mortes. Uma seria catástrofe e a outra seria morte por doenças. E doença que não ia ter jeito. infelizmente teve a perca de uma pessoa muito importante na imprensa no jornalismo da nossa cidade de Cajazeiras também. Mas, esse ano de 2018 a gente vamos perder duas pessoas importantes na imprensa de Cajazeiras. Sim, é uma coisa que eu não gostaria de dizer porque fica muita gente apreensiva querendo saber quem será. Mas, é um ano que a gente vamos perder pessoas de nome, pessoas importantes da imprensa, do jornalismo da nossa cidade de Cajazeiras, pessoas que vai fazer muita falta, que vai deixar a cidade calada. calada. Mas, infelizmente, eu não tinha como pegar e negar. Eu tenho que dizer a verdade. Aquilo que me pergunta é o que eu posso responder. Quando tem uma coisa boa, como 2016 me perguntou, você me perguntou vai morrer alguém da imprensa? Eu disse, não. Esse ano vai ter toda a paz de Deus. Vai acontecer nada. E foi um ano todo intranquilo. Teve os problemas de saúde, mas ninguém foi a óbito. Esse ano, não. Esse ano, infelizmente, logo nos meados do início do ano para mês de carnaval, a gente já começa a ter o perigo da perda de um do jornalismo. Então, o ano passado, as pessoas que estavam mais preocupadas na imprensa de acontecer os acidentes me procuraram e a gente fizemos muitas orações para Deus primeiramente desviar. Agora, esse ano, não tem como a gente desviar aqueles que vão morrer doenças. Como é que você vai fazer um desvio naquele que já está pronto pelas mãos de Deus? Eu não tenho como cortar aquilo que Deus faz. Eu sou um ser humano dessa terra do jeito que vocês também são. Silvinha, 2017 não foi um ano fácil também para quem lida com o comércio. Em 2018, chega ao fim essa crise econômica que tem castigado muito os comerciantes aqui da nossa cidade e de todo o país? Olha, 2018 é mais favorável devido ao planeta, o planeta que rege o ano de 2018, que é o planeta Júpiter. Ele é um astro conhecido por trazer fartura, por trazer sorte. As pessoas vão estar mais espontâneas, mais alegres, vão valorizar mais as amizades, vão compartilhar o que idealizam. no comércio e nas finanças para 2018 será muito melhor do que 2017. Eu disse que o ano de 2017 na entrevista do ano passado seria muito difícil, seria um ano muito carregado e muitas despesas e muitos comércios fechados. E aconteceu, não porque eu previ, mas porque a crise facilitou. Mesmo assim, teve pessoas como muita gente que eu conheço que seguiu arrastando e vai entrar 2018. Quem tiver com seu comérciozinho pequenininho que está achando que não vai conseguir passar para o ano de 2018 e que tem que fechar, não faça isso. Não feche seu comércio agora. Porque em 2018 as coisas vão melhorar. O ano é regido por um planeta que traz prosperidade, que traz equilíbrio, que traz alegria, que traz sucesso, que traz bonança e que traz êxitos nos empreendimentos. comerciais. Silvirina, quais são as suas recomendações para as pessoas que estão nos acompanhando para que elas tenham um 2018 próspero e positivo? Olha, é o seguinte, as minhas recomendações para as pessoas que estão nos acompanhando, para ter um ano bom, um ano maravilhoso, é necessário que cada um seja mais amável e enche o seu coração de amor e enche o seu coração de fé, logo porque o ano que vem é um ano de muitas mudanças na área de religião, é um ano que mexe com as religiões, é um ano que traz a probabilidade de muito sucesso no campo de religião. Eu vou dizer a você uma coisa, será um ano de muitas modificações, porque os orixás que rejuam é Exu, Xangô, Yansã, Obaluaê e Nanã. Então, as pessoas devem ser mais generosas, ser mais amáveis, ser mais unidas, compartilhar mais entre si, entre as famílias, porque a necessidade de união é muito importante o ano que vem. Xangô é muito justiceiro, Xangô é um orixá que exige as coisas serem certas, Xangô é um orixá que exige a pessoa andar na linha e Yansã também é rainha da justiça. Então, vamos mudar, vamos mudar para melhor, vamos ter uma forma mais favorável de se adaptar a algumas coisas. Olha, Xangô é um rei entre os reis, o rei da justiça, não existe uma hierarquia entre os orixás. Então, nada melhor do que Xangô escolhido, um grande poderoso para tomar conta do ano de 2018. mas lembrando que quem é o primeiro é Exu, Exu Bará. Exu não é o demônio, tem muita gente que trata Exu como o diabo. Gente, Exu é um orixá brincalhão, ele é orixá, não é qualquer Exu que vai reinar o ano, que vai comandar o ano de 2018. Exu Bará, Exu orixá, é um orixá brincalhão, que gosta de farra, de diversão, sem muitos limites, que gosta de dinheiro, então vai ser favorável ao dinheiro. Exu reinando, vai ser favorável ao dinheiro, à parte de trabalho. Yansã, tomando de conta, Yansã, ela sabe a luta, ela sabe defender o que é seu, ela sabe botar as coisas em ordem, ela sabe trazer a felicidade. Yansã e Exu, juntos, favorecem a situação de nós termos a melhoria na tecnologia, a comunicação, vai melhorar muito, porque Exu é muito comunicativo, então vai melhorar muito a parte de jornalistas, a imprensa vai estar em alta, os estudos, os aperfeiçoamentos, as viagens, tudo isso vai subir muito, então não é subir de preço, subir de elevação, o ano é favorável, minhas recomendações é cuidem-se espiritualmente, se você gosta espiritualmente, gente, não é só você fazer parte de um templo religioso de centro espírita, eu não tenho nada contra nenhum tipo de religião, eu admiro todas as pessoas de todas as religiões, o importante é, se você é feliz dentro da igreja católica, permaneça, se você está se sentindo bem, permaneça, o importante é sua fé estar acima de tudo, se você é feliz dentro da igreja evangélica, permaneça, se você gosta de estar dentro de um templo religioso espiritual que lhe traga felicidade, é necessário que você veja onde você está andando e permaneça, a fé é importante em tudo, você tem que se agarrar a alguma coisa que lhe tire do perigo, porque o ano é muito perigoso, a criminalidade vai aumentar cada vez mais, esse ano já foi muito difícil, e o ano que vem vai ser mais ainda, eu disse na entrevista do ano passado que a criminalidade ia aumentar muito, e aumentou, a prova está aí do que aconteceu, então, eu recomendo que cada pessoa procure suas orientações espirituais, procure também ter seus aperfeiçoamentos espirituais, não é só nos templos religiosos de Umbanda, de Candomblé, é também na sua igreja católica, quando você está dentro da igreja que o padre está dando as suas bênçãos, ali é um momento espiritual, é a hora do Divino Espírito Santo, se você está dentro de uma igreja evangélica, tem um momento em que o pastor está passando a hora espiritual para você, então, se realizem espiritualmente, se entreguem mais às coisas boas, porque o que é ruim está vindo cada vez mais forte para cada pessoa, que é a parte dos vícios, das drogas, das brigas, das confusões e das intrigas, o ano de 2018, seja abençoado pelas forças de nosso pai Oxalá, que Oxalá para nós de Umbanda é nosso Senhor Jesus Cristo, seja abençoado pelo nosso pai Xangô, que é São Jerônimo, nossa mãe Ansan Oiá, que é Santa Bárbara, nosso pai Obalu Aê, que é São Lázaro, nossa mãe Nanã Borouque, que é a Senhora Santana, e Exupará, que é um grande orixá, abra os nossos caminhos, que esse ano seja aberto as portas da felicidade, que venha muita prosperidade, muitas vitórias, muitos triunfos, muita saúde, muita elevação espiritual, e que cada pessoa vença, vença os seus objetivos. Feliz Ano Novo para todo mundo. Muito obrigada. Quando eu era criança, minha mãe cantava para mim uma canção yorubá, cantava para eu dormir uma canção muito linda que o seu pai te ensinou, trazida da escravidão, encantada por seu avô era assim, Oromimá, Oromimaió, Oromimaió, Abadô, Iê, 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 E Oromimá, Oromimaió, Oromimaió, Abadô, Iê, 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 Essa canção muito antiga no tempo da escravidão, os negros em sofrimento os cantava e alegrava o seu coração, presos naquelas senzalas, dançando em jexá, aquela canção muito linda, com os versos em orubá, era assim, Oromimá, Oromimaió, Oromimaió, Abadô, Iê, 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 Oromimá, Oromimaió, Oromimaió, Abadô, Iê, Iê,